Fala pessoal, tudo bem? Sou Fernando Poles, professor de guitarra e violão do programa Guri Santa Marcelina e eu tô aqui pra te convidar pra tocar com o guri. Eu vou trazer pra vocês aqui uma forma da gente tocar a música Que País É Esse? do Legião Urbana. Preparei um arranjo pra vocês que a gente vai ter baixo, violão e duas guitarras. Então, junta os amigos, pega os instrumentos e vamos lá, vamos começar a tocar. Vamos começar com a parte do violão, pessoal. A gente vai ter pra essa música apenas três acordes. A gente vai ter então, começando aqui, o acorde de Mi menor. Na sequência, o acorde de Dó. E por último, o acorde de Ré maior. E a gente vai tocar esses acordes da seguinte maneira, fazendo a batida aqui. Nós vamos ter dois compassos. No primeiro compasso, o acorde de Bi menor. No segundo compasso, o acorde de Dó e depois o de Ré. A batida vai ficar assim. A parte do baixo vai trabalhar com as mesmas notas do violão. A gente tem as notas Mi, Dó e Ré. E a gente vai achar todas essas notas sempre aqui na terceira corda. O Mi na casa 7. O Dó na casa 3. E o Ré na casa 5. E aqui a gente vai ter uma sequênciazinha, que nós vamos precisar dos dedos 1 e 3, variando aqui. Vou tocar o riff uma vez, aí eu explico. Começando então aqui, com os dedos 3 e 1. Desloca para o Dó. Ré. Volta o dedo 3 para o Mi. Vamos ver agora a primeira guitarra. A gente vai fazer também os mesmos acordes de Mi, Dó e Ré, igual o violão. Só que nós vamos fazer num formato diferente. A gente vai usar os power chords e vamos usar a guitarra com a distorção. Então os formatos dos acordes vão ficar assim. Eu vou ter o acorde de Mi, aqui com power chord, quinta corda, dedo 1 na casa 7. O acorde de Dó, dedo 1 na casa 3. E o Ré, o dedo 1 na casa 5. E nós vamos fazer com a mesma rítmica do violão, mas a maneira de tocar vai ser diferente. Nós vamos fazer com a palhetada toda para baixo aqui. Então vai ficar assim. Por último a gente vai ver o riff de guitarra da música. Eu vou tocar primeiro, depois eu explico em detalhes. Então a gente vai ter aqui, ó. Primeira posição, o dedo 1, segunda corda na casa 5. O dedo 3, primeira corda na casa 7. Nós vamos tocar sempre alternando a palheta aqui entre a segunda e a primeira corda. Segunda posição, a gente vai trabalhar com o dedo 1 na casa 3, segunda corda. E o dedo 3 na primeira corda, casa 5. Aqui a gente pode pensar a partir da primeira posição, só trazendo a postura da mão para cá. Como se fosse o mesmo formato de acorde. E a terceira posição, a gente vai inverter os dedos aqui, ó. Vou descer o dedo 1 para a primeira corda, casa 3. E o dedo 3, segunda corda, casa 5. O riff todo, então, vai ficar assim, ó. Lento agora. Lento agora. Agora que a gente já viu todas as partes, todos os instrumentos, a gente vai colocar todo mundo ali para tocar junto. Eu vou deixar aqui uma base pré-gravada. Vocês vão ouvir o som do metrônomo, o som da bateria. E aí a gente vai começar a colocar cada um dos instrumentos. Primeiro o baixo, depois o violão, depois a guitarra base e por último o riff de guitarra. Escolha a sua parte e vai tocando junto com o guri. E aí E aí Então é esse pessoal. Deixa o seu like, siga a gente nas redes sociais. Bons estudos. Valeu!